Estão morrendo aqui com as músicas. Quando você começou a pensar nisso, Paula, no início você já pensou que eu quero gravar na minha cidade natal, porque eu consigo perceber, não só pelas imagens que eu vi do show, como também, você está alegre nesses últimos tempos, eu encontrei a Paula, eu não lembro como que era a última vez que eu te encontrei, eu te falei, eu falei, Paula, você está alegre, você está alegre. Foi uma web série. Foi uma web série, exatamente, eu fui gravar com a Paula o programa dela, e eu falei, você está alegre, você está feliz, você me falou, não, estou gravando, e aí chamou Origens. Exatamente. Por que você quis voltar da tua origem? Então, eu acho que assim, para a gente descobrir quais são os próximos passos para a gente dar na vida da gente, principalmente depois de tanta coisa que eu fiz, os cantores, os artistas com os quais eu gravei, as canções que eu gravei, onde eu já fiz, os palcos que eu já fiz, as experiências que eu tive, as 17 turminhas internacionais que eu fiz. Depois desses 10 anos, que agora completa dia 25 de dezembro, né, porque eu cantei com o Malberto Carlos, e que afinal de contas ficou um marco na minha carreira, depois desses 10 anos de trabalho, eu precisava voltar para mim, sabe? De onde nasceu a Paula Fernandes, e onde vem a essência do meu trabalho, que é a simplicidade. Eu acho que é importante a gente ter respeito pelas nossas origens, e nada melhor do que gravar um DVD lá, para homenagear o meu estado. Eu tenho muito orgulho de ser mineira, e de ser de Sete Lagoas, só que eu não imaginava que ia ser tão incrível. Eu sabia que ia ser bom, mas estar lá diante de 20 mil pessoas, cantando as minhas músicas, e imaginar assim, gente, eu saí do bairro do Carmo, eu não tive que calçar, e eu estou aqui, em cima desse palco, diante dessas pessoas que eu sei que eu represento, né? Eu sou sinônimo de, olha, conheci, eu, eu, missão cumprida, o santo de casa fez o meu live, né? Então, foi para mim um resgate muito incrível, muito importante, e não podia ter outro homem, tinha que ser o Gigi. Maravilhoso. Bom, quando você fecha o olho, Paula, por que você falou dessa cidade de quantos anos? Eu saí, comecei a cantar com oito, com dez eu gravei, eu vim para São Paulo para gravar um disco, vinil, e aí mudança mesmo, dez, onze anos. Aí eu vim para São Paulo, eu morei de sete anos. Quando você fecha o olho, o que você lembra disso lá? Eu lembro de eu brincando na rua Tabajaras, que era a minha rua, e a gente brincava de rouba-bandeira, de queimada, de fixe-pone, eu tinha um cachorrinho que eu adorava, que eu colocava ele para caçar todo mundo, muito inteligente, eu sempre me queria dar bicho, né? E lembro também, principalmente, do lugar onde eu cresci, que foi a Serra do Cipó, que foi os meus primeiros anos, que foi onde eu tive o contato com quem sou a natureza, acho que foi onde eu realmente me criei e me fiz, né? Desenhando, cantando as minhas primeiras músicas, então eu ficava entre Serra do Cipó e Sete Lagunas. Eu fui para Sete Lagunas para morar mesmo com seis, sete anos, que foi para estudar aquela fase que vai entrar no prézinho, né? E aí, com o olho, eu comecei a cantar, né? Foi mais ou menos assim. Nesse teu novo show, foram vinte e duas músicas, sendo seis inéditas. Sim. Dessas seis, como que funciona? Você escreve em parceria, se escreve, você escolhe, como é que funciona? É, o processo bem... é um processo delicioso. Eu acho que cada artista tem, de sua maneira, tem seu estilo. Não só para compor, para representar, para apresentar os outros, mas administrar toda a carreira. O meu estilo é esse. Eu, como compositor, eu preciso de tempo. Então, acho que os últimos seis meses foram essenciais para que eu pudesse não só lançar o efeito que eu lancei no início do ano, que foi a hora certa. Eu fiz a websérie. Depois, eu tive a preparação, a gravação de Juntos, que foi uma grande responsabilidade para a canção da Lei de Grada em português. E aí, começou esse processo de vamos pensar no DVD. O que eu vou cantar nesse DVD? Eu sempre tive muita preocupação com a mensagem. O meu objetivo é alcançar as pessoas com mensagem positiva. Seja amor, mesmo que seja de um desencontro, de um desencanto, uma desilusão, mas que seja uma mensagem que agregue alguma coisa. Então, eu sentei, fiz uma música especial para cantar com o Gustavo Mioto. Eu recebi uma música da Kel, que eu acho que é uma das músicas mais lindas do DVD, que é Prometo. E eu estava muito preocupada com o repertório. Eu queria um repertório que me orgulhasse. Daqui a 10 anos, eu vou olhar para trás e falassem, ok, e continuo investindo em qualidade. Então, nesse período, eu acho que foi muito importante para que eu tivesse tempo para produzir esse DVD, gravei o DVD. Já viajei para lançar o DVD fora. Na verdade, a turnê fora, Origins. Foi para Portugal, voltei, já fiz João no Brasil e eu trouxe a correria vazio para baixo, já com o lançamento também. E essa vida cheia, né? Tudo, né? No bom sentido. Mas eu te garanto que foi um dos momentos mais incríveis da minha carreira, foi gravar o DVD, o início, na minha cidade. Porque eu sabia que ia ser legal, mas eu sabia que ia ser tão incrível, sabe? Foi superar as minhas expectativas. Do início ao fim. Do momento em que eu comecei a perder o DVD, eu fui embora espasiada, assim. Muito bem. Agora, quem está cuidando dos meus figurinos? Hoje, eu estou de escape, estou aqui do Agaromarante, nosso amigo. E a Cristina Cine faz, direciona os meus figurinos do dia a dia e tal. Eu não sou ficcionada, mas hoje eu estou um pouco mais antenada, né? A gente é fruto do meio e eu até sei que fui muito criticada pelos meus figurinos em outros tempos. Mas eu acredito que a gente vai evoluindo, vai aprendendo. E eu até brinco que usava o cabelo comprido, a cintura marcada. Querendo ou não, eu acabei atingindo o meu objetivo, que era marcar as pessoas, porque elas viam aquele cabelão e a cintura fina e lembravam da Paula Fernandes. Então, o meu objetivo foi, foi executar o ponto de sucesso, né? E hoje eu estou mais leve, eu acho, para vestir a aula diferente, né? A gente abusa do brilho e tudo, mas com ter os cabelos. E a mudança tem que acontecer de dentro para fora. E acontecer com a vida. Obrigada. Obrigada. Oi, Paulinha, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Louca, sou da TV Show. Vou fazer uma pergunta um pouquinho meio que polêmica, que é pelo fato de ser grande alegria do teu. Sim. Sou muito feliz e recorde, sou um grande campeão. Seguinte, esse trabalho tão lindo, teve a participação do Gustavo Pioto, participação do Sérgio Melhor do Fabiano, teve aquela polêmica da não participação do Lão Santana. Você acha que isso iria somar alguma coisa nesse teu trabalho ou não significou muita coisa o Lão Santana não participou? Mas na minha concepção, eu acho que quem perdeu foi ele. Ninguém, ele, você não perdeu nada. Você acha que iria somar alguma coisa para você ou não iria significar muito? Seria um pouco importante, mas é um tanto. Paulinha, você, a Paulinha, que eu acho muito bonito da Paulinha, a Paulinha, ela é uma pessoa muito verdadeira. e eu, como sou amigo dela, a gente conversa e ela não fala muito da vida particular dela, ela não se expõe tanto. Se expõe no outro, porque todo mundo precisa falar um pouco para os pães, né, Paulinha? Sim, sim. A gente acaba tendo que se mostrar um pouco, porque existe até um indicado, hoje em dia a gente não pode só ser, a gente tem que parecer ser também. Então, eu acabo por descrição, as pessoas não conhecem tanto a Paula Fernandes, na vida real. Mas eu queria responder a sua pergunta. Eu acho que a gente, como artista, a gente não perde nada. Eu ganhei muito aquele dia, porque eu estava diante de 20 mil pessoas, cantando uma canção que era muito importante para mim. Eu acho que, assim, eu não me arrependo de absolutamente nenhuma escolha que eu fiz até hoje, mesmo porque eu só me arrependo daquilo que eu não faço. E, assim, eu vejo tudo como uma visão muito positiva, já que eu sou muito comprometida com os meus fãs, sou muito comprometida com o meu trabalho, com tudo que eu realizo, a história do primeiro, do que é o príncipe, ela é real, ela é real. A gente tem que cuidar da gente ativa. E, assim, a minha consciência é muito tranquila. Então, quando se trata de perdas e ganhas, eu sou bem-lhe-lhe, sabe? Um trabalho muito bem realizado e compreendo o meu comprometimento. E eu tenho certeza que cada um que assistir, tchau, o que já está aí, né? Juntos, já está no ar, né? Já tem um tempo. Vai sentir a energia que eu senti. E o bom presente que eu poderia receber é o coro de 20 mil pessoas cantando a música juntos comigo. Eu queria finalizar a palavra, falando de você, é que, sobretudo o que ele falou, você fez de vídeo na época, tudo. E a música já foi realizada, você gravou por um ano também. E no show, eu achei a coisa mais linda. Eu fiz Storms quando eu vim pela primeira vez. Marquei a palavra, ela com os fãs. Eu achei a coisa mais linda do mundo. A gente comentou sobre isso hoje, né, Paula? Porque é o que são os fãs. É a conquista, né? É a conquista. E é um público que é muito fiel. Eles me acompanham há muitos anos já. Eu estou crescendo comigo. E eu acho que o mais legal é conquistar um público. Um público que é família mesmo, porque eu tenho valores e princípios antigos. Eu acho que isso vai morrer comigo, né? Eu sou referência para muita gente. E assim, não dá para agradar todo mundo, mas eu acho que nem Jesus conseguiu. E eu estou bem feliz com o resultado de tudo. Isso aqui foi feito com muito amor, pelo menos. A tua próxima música, que você vai cantar, é do meu? É, que eu fiz especialmente para cantar com ele. Que é um fofo, merece mais sucesso. Acho que só tem que crescer, crescer, crescer. Já falei isso para ele. E ele aceitou o meu convite de bate-pronto, assim. E a nossa atuação lá foi muito legal, sabe? A entrega foi muito grande. É... Entra, fecha a porta E me abrace dizendo Amor, estou de volta Entra, não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa não me deixar De novo Essa foi a que você começou Para ele cantar comigo Maravilhosa de você Boa noite Aqui na ponta Cadê oi? Tudo bem? O Fernando Brandão Lá da Conta do Brasil A coisa mais linda de eu ver É que você entrou aqueles minutinhos com a sua mãe Ah, que vem ali É um grude Ela estava viajando Ela não é salgada E a gente quer saber isso aí Diariamente Acho que eu tenho os mesmos de filhos Também por ser humano E evolução Mas com certeza Eu tenho um amor muito grande Para ela Sabe isso, né? Ela veio aqui para me ver Ela estava viajando Eu morrendo de saudade Ela ainda brincou comigo Paulinha, estou dois Fecha-abraços Ela não estava no mundo Ontem foi o mensagem Que ela me mandou E a gente tem um carinho muito grande Assim, acho que a minha maior parceira Além de ser minha grande amiga É uma maior parceira E que está em todos os momentos comigo Acho que a gente não pode perder Essa interesse É a nossa base Para enfrentar todos os desafios da vida Obrigada Obrigada Oi Paula, tudo bem? É o Lucas, estou na mídia São dez anos a gente de carreira Origens Com certeza ela trabalha Para comemorar, né? Vai rolar o Brasil todo Se Deus quiser Todos nós vamos rolar O início do mês de frente Ah, vai ser sucesso Com certeza O que você está preparando para a gente Para comemorar esses dez anos? Então, na verdade É Cromalogicamente São 27 anos de carreira Já 25 de dezembro Agora comemora Há 25, dez anos Que eu estive com o Roberto Carlos Na praia de Copacabana E aí O que eu estou A minha proposta agora De lançar o Origens E a minha turnê está na estrada Inclusive eu lanço A turnê aqui em São Paulo Dia 30 de agosto No crédito da Rol Todos estão convidados Eu acho que vai ser super legal Poder trazer essa turnê inédita Para o público conferir Já que na estrada A gente acaba fazendo os ajustes Mas essa é a minha proposta Para o fim de ano DVD novo Turnê novo Vida nova Namorado novo Não DVD Não fala o DVD Pode subir Ha, ha, ha Ah, sou eu agora, tá funcionando? Olha agora, hein? Tive base. Você sabe que eu sofro há muito tempo, né? Eu não podia deixar de vir aqui acompanhar essa realização pra você, quanto pra mim que fui lá e vi tudo de perto, a emoção que foi. Eu queria saber o que você resgatou nesse projeto das suas origens, que você sente que você trouxe de verdade de volta. De volta? Eu acho que é algo até que eu nunca perdi. É, isso. Eu precisava registrar, sabe? Porque eu acho que a música, assim, quando ela se torna, o objetivo da música se torna comercial e financeira, ela perde o sentido. Entendeu? E como a minha essência sempre foi a própria arte, ela por ela, porque eu, quando eu tinha oito anos, eu não escolhi a carreira de cantora pra ficar rica. Eu escolhi a carreira de cantora porque eu queria viver no que eu fazia. De cantar as minhas músicas, de compor as minhas músicas e tal. Então, a essência do trabalho tem que ser essa. Eu fui, eu voltei pra Sérgio Lagoas pra resgatar exatamente isso. Que eu nunca perdi, porém, precisava registrar naquele momento que é ali de onde eu saí. Sabe? Como é que eu vou dar um passo na vida assim, eu não sei de onde eu registrei, tá lá. E eu acho que não teria lugar melhor pra se gravar um DVD nesse momento de carreira que eu tô vivendo agora. E tem mais uma só pergunta, da Camila. É de Fran Clube. Ah, sim, sim. O pessoal do Fran Clube tá doido, querendo saber como é que foi pra você gravar o primeiro DVD, área livre. Porque todos os seus DVDs sempre foram fechados. É um desafio, porque quando você tem um ambiente fechado, você tem mais controle, teoricamente. E 20 pessoas na sua frente, com espaço aberto. Eu não queria só entrar, por exemplo, gravar um DVD. Eu queria oferecer um show lindo, uma experiência pra eles. E eu acho que cada dia que passa um entretenimento, que é que as pessoas têm uma experiência, né? Têm uma experiência diferente. E hoje eu tenho, eu acredito que tem um show muito mais dançante, muito mais alegre, muito mais a cara de uma Paula mais leve, que é o meu momento mesmo, e que ela não deixa de se emocionar, né? De viver aquela... Todo mundo ali tinha uma música que foi trilha sonora do casamento, ou foi trilha sonora do primeiro encontro, sabe? Eu acho que isso pra mim é o mais importante, porque eu estou na vida das pessoas, não de uma maneira passageira. Eu tenho 10 anos, eu já vou me dar um passeio de fogo, porque eu tô com o coração, eu tô com a cabeça. Então não adianta eu conquistar a cabeça de ninguém, eu tenho que colocar com a ação. E isso pra mim tem que ser, tem que ser emoção, né? Quero saber. Eu queria aproveitar, eu queria abraçar todo mundo, queria agradecer, agradecer a Universal Virus, queria agradecer a Aisha, agradecer a Ajeita de Mato, agradecer a Novitar, agradecer a Urquim, que são os meus parceiros, são as pontas, né, que administram hoje a minha carreira, a minha imagem.